A MÉDIGÃO CÓRICA SUSOUR LIVES VAMOS Cara de mala? Se você quiser ir, vai virar um pouco mais Você tem uma americana também? Ah, não sei o que quiser ir, mano Não sei o que está aí Ah, sim Ah, sim Devo ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Mas como você conferir seu jogo, não é? Já conferi, já. Olha que parece que alguém é presente hoje. Sambiaco é a fortuna. Percebido. Não, não é? Não, não. Não, não. É tudo, não. Um tempo que vai ser. Ah, não. Estou com medo. Você é um assassino, gente. Mas matou ela mesmo. Primeiro eu vou pegar alguma coisa aqui. Leite. Leite. Olha esse café aqui, ó. Esse aí foi o que você comprou? Aqui, ó. Boradilho Corrê. Isso aqui, ó. Pior café que eu já peguei em meia dúvida. Não sei porque, mas esse café não presta. Aqui é o mercado da Gentalha. Você tá entendendo? Aqui só vem pobre. Cara, cadê aquele negócio? Ah, tem gelatina aqui. Vai comprar aí, cara? O prêmio que tá pro nosso, né? Tudo isso? É muito, né? É muito. Cara, não quero muito. Vou ver quantos dias tem. Mas eu compro. Vai tomar tudo isso de café até lá, velho? Não. Não. Não vai pra porra mesmo. Para. Tem que ter um monte de diferença. Ah, eu vou levar um bicho. Qual a diferença mesmo? Olha, o que é uma coisa, os comprar aqui. Olha, eu já estou dizendo que não sou um bicho. Só que a roupa é uma coisa durante a hora. É um bicho. Tá, é um bicho. É um bicho. É um bicho que é direito. É um bicho que acontece. É um bicho, ó. Ah, cadê o... Cadê o que deu lá? Ah, Fernando, para de enrolar, meu. Esse negócio eu já não sei do que você está falando, não. Não sei se... Esse é de coaca, aquela é de coaca? Um desse. Pronto, e agora? Ah, vamos ver... Olha, eu estou precisando comprar bebida. O que é isso aí, Fernando? Isso aqui é um... Norue, está escrito aqui. Adi. O nome desse peixe é Adi. Olha o zóio dele, ele foi assado, mas ele está cru. O zóio dele está cru. Esse é o país de onde veio. Noruega? Noruega. E o nome do peixe é Adi. Que fedor de peixe. Tá mesmo. Tá feio o negócio. Vamos embora. O peixe é fresco aqui, né, cara? É? O peixe é fresco. Também você está do lado de onde, hein, Fernando? No frio, né? No mar, né? No frio, né? Não vou falar nada para você, não. Olha o anão. Você vê que é um anão. Isso também é anão. Não é anão? Deve ser mesmo. Vamos ver. Vamos ver. É anão. O sube. Não está carne? Não. Carne. Não. Vamos pegar... Como é que chama mesmo? Adoçante. Onde tem isso? Adoçante tem ali para trás. Adoçante tem ali para cá. Vamos ver. Espera aí. Não quero falar do anão. Não é assim. Quem gosta de miojo... É. Vocês são fãs de miojo. Aqui é só miojo. É. Miojo e da nojo. É. Da nojo. Fernando, mas aqui está fedendo também. Está fedendo no nicho ali. Não sei. Está fedendo. Espera aí. Cadê o... ... Está em choque? Está em choque? Não. Não. Não tem chuva não Eu comprei aquele ali Eu não lembro a cor do traço Onde é uma bosta esse pepê Por favor Eu deveria ter comprado o outro Comprei esse mês que ela pegou o banho Cadê o adoção? Deixa eu ver Quantas unidades Não marca Caralho Ah, 12 unidades Deixa eu ver, 12 unidades é equivalente a Ah, deixa eu levar mais um Tá achando que isso aqui é demais Deixa eu ver o outro O problema é seu Qual que é o outro de creme Peraí Aqui Aqui ó Não, esse não Tem que ser desse Pô, vim 18, cara Aqui vem 50, mano Não tem que ser esse que eu vou devolver Não tem que ser Eu não vou largar em qualquer lugar Dá pra chileiro Vai, vai porque você faz isso Não, cara Faz, faz, cara Pode ser Aqui vem Aqui vem Tá devolvido. Devolveu? Vou. Claro. Tá bom. Espera. Queria pizza hoje? Não sei. Acho que não. Não tá com nojo daquela pizza, não? Ah, toca. Chega de pizza. Quero saber mais daquela pizza. Tá bom só no começo, não? Depois... Depois enjoa. Tem um papo, sim. Hum... De novo esse aqui? De novo. Ah, não quero sair, não. Pô, o de coco vai ter que ir lá, mas o de banira... Zulano. Mas eu preciso levar alguma coisa pra mim. Daqui a pouco mais volta, Fernando. Chega. Não, não. Tem um papo demais.